E vamos saber outros detalhes dessas obras sociais da Basílica Santuário de Nazaré que fica em Belém do Pará com o coordenador do Núcleo de Projetos Sociais da Basílica Santuário de Nazaré, Jair Júnior. Vamos acompanhar. As obras sociais da Paráquia de Nazaré, ela nasce da necessidade dos pais barnabitas de fazer ações que permitam a assistência social, a acolhida de pessoas que necessitam de assistência social, pessoas vulneráveis que estavam ligadas às comunidades que faziam parte das obras sociais da Paráquia de Nazaré. Hoje a gente atende duas unidades de projeto adolescente que vai de 13 a 17 anos. A gente tem acompanhado cerca de 150 adolescentes. A gente hoje atende de 5 anos até a pessoa idosa. Então o nosso público, são quatro unidades de projetos sociais. O projeto São Rafael, o projeto Sorena, o projeto Casulo e uma unidade no centro de Belém aqui ao lado da Basílica Santuário de Nazaré. A gente hoje atende aproximadamente 500 pessoas contempladas em todas as unidades de projetos. Nessa rede de assistência que a gente promove, a gente contempla os assistidos com atividades lúdicas, atividades esportivas, atividades recreativas, atividades formativas que visam a emancipação social dos nossos assistidos. Os nossos projetos têm a característica de focar no assistido. Diferente de um sistema educacional que existe ali uma troca de saber e uma necessidade de saber. No projeto social a gente visa esse protagonismo, essa emancipação, de maneira que o assistido possa se sentir pertencente do todo. Desde o início, no planejamento, no desenrolar das ações. Eu posso dar um exemplo de que o assistido no projeto, ele não vai para uma aula, ele vai para um encontro. Nesse encontro, ele tem a responsabilidade dele no dia a dia, na transformação das atividades. É eles quem, em algum momento, vão fazer a culinária. É eles quem recebe os assistidos, os visitantes. São eles que apresentam as suas atividades. Ou seja, eles não são alguém que fica recebendo informação no tempo em que está no projeto. É, sim, alguém que está sendo transformado pelo projeto, que está vivendo o projeto, no fazer, no construir. Esse quadro aqui atrás, que é uma homenagem à Tassila da Amaral, foi produzido por uma criança que é assistida pela unidade de São Rafael. Então, nos nossos projetos sociais, a gente tem esse assistido sendo o protagonista das ações. Isso vai trazer para esse assistido aquilo que a gente chama de uma emancipação social. O Dom Eliseu, ele dizia que é criança assistida, adulto feliz. É para dizer que essa emancipação vai se dar a partir do que ele não aprendeu aqui, mas a partir daquilo que ele experienciou aqui. A nossa cidade, ela está se preparando para receber a COP30 no ano que vem. E tem uma experiência que eu gosto de contar de uns assistidos nossos numa unidade, em que eles estavam trabalhando a questão do meio ambiente. E foi trabalhado na unidade com os educadores, a questão da horta, a questão de plantar, de cultivar. E várias outras coisas, a questão do lixo, a questão de como se desfazer das coisas no local certo. E acabou, teve a culminância do encontro. E todos nós, então, terminamos ali, as crianças começaram a ir para as suas residências. E nós também, ligamos tudo, quando nós estávamos saindo, voltando para casa, nós encontramos com algumas crianças catando, entulho, catando o que estava no meio do mato, o que estava em locais. E aquilo causou uma certa preocupação. Então, nós fomos até elas, olha o que está acontecendo, por que estão catando o lixo desses lugares. E aí, eles contaram para a gente que aquilo era fruto do que eles tinham escutado no projeto. A partir da experiência deles, no cuidado com o lixo, com a horta, com o destino certo das coisas. Essa consciência ambiental, essa consciência amazônica de cuidar da natureza, é algo que também o nosso projeto tem se interessado em fazer com que os assistidos entendam que esse planeta, ele não tem fora. Que nós estamos aqui por ter que cuidar bem dele, por velar por ele.